Vocês têm uma música assim que vocês não tiveram coragem de apresentar? Vocês acham de repente, não sei se é a vibe meio politicamente incorreta, ou poderiam achar ruim o tema? Tem uma assim? Tem uma que... Tem aquele axé. Tem um axé que é maravilhoso, eu adoro o Tucanão. Aliás, é samba enreda, né? Não, é a fé. É, meu sonho é só cantar em cima de um trio elétrico. Não é, cara, é samba enreda. É. Mas aí depende do ponto de vista. Pense se tiver de abadá ou não. Se tiver de abadá, eu acho. Alô pra terra. Você lembra? Ele é bom demais. Vai se fuder, vai pra puta. Que eu pariu, vai tomar no cu. Se sua vida tá legal, pega aqui no meu pé. Se sua vida tá bacana, pega aqui na minha chana. Se sua vida é muito boa, pega aqui na minha rua. Se sua vida é de um planeta, pega aqui na minha buceta. Vai se fuder, vai pra puta que eu pariu. Vai tomar no cu. É uma das coisas mais importantes. A você que a sua visita não vai embora da sua casa, coloca essa música. Eu consigo ver a Cláudia Leite cantando carnafacu e a galera pulando. Nossa, é incrível. Esse é o mais politicamente incorreto que a gente faz. Essa é a mais. Teve uma época do coveiro. A gente tem uma música em homenagem ao coveiro, mas a gente tinha feito antes da pandemia. E aí o tema é delicado pra algumas pessoas. Então, a gente pensou que por algum momento pudesse ser, porque... Calhou de vir a pandemia. Tinha muita gente morrendo. Tinha muita gente morrendo. Tinha no meio da pandemia ali. O coveiro trabalhando pra caralho. Coveiro e evidência. Luva de coveiro trabalhando muito. Luva de coveiro. Como é que é a do coveiro? A do coveiro ele chega no cemitério, olha pra cima. Deus, receba! E ele mete caixa. Gente, humor, positividade, amor e respeito. Filho da puta, velho! Nossa! Você tem um curvo. Você é um curvo? É. Era a história do coveiro da cidade. Era. E trabalhava quando alguém vinha a partir. A tristeza da família não impedia. O coveiro de sorrir. Dona Cotinha era mãe de Gumercindo. Era. Era. Um belo dia. Um gourmetindo se irritou. Foi lá no quarto e pegou o chinelo dela. Olhou nos olhos dela. E o chinelo ele virou. Mais um velório. Mais um velório. Que legal, que legal. Mais um velório. Um velório. Que legal, que legal. Mais um velório. Um velório. Que legal. O seu Augusto. Ele devia muito lá na venda. Devia. Um belo dia resolveu ir lá pagar. Mas o dono já estava chateado. E deu leite com manga. Para ele tomar. Mais um velório. Que legal, que legal. Mais um velório. Um velório. Que legal, que legal. Mais um velório. Um velório. Que legal. Este coveiro me lançou um desafio. Lançou. Ele me disse que alguém aqui tem que dizer. Aqui? Aqui? Três pratos de trigo para três tigres tristes. Três vezes. Se não alguém irá morrer. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Que legal, que legal. Mais um velório. Um velório. Se deu mal. Se deu mal. Mais um velório. Um velório. Que legal. Mais um velório. Maravilhosa. Incrível. Essa... Você estava cantando. Conseguia ver. Não sei porquê. Eu estava tentando... Eu imaginava uma animação da Disney. Nossa. Com essa música. Tem muita vibe de desenho de animação. Porra. Do momento assim de... Que ideia para o clipe aí, hein, pessoal? E muitas ideias de vocês também. Dá muito margem para clipe, né? Para fazer umas esquetes. Então, esse é um dos números que a gente quer fazer de freira. Fazer um coral e... Ah, demais. Meio que mudança de hábito com a cultura que a gente tem. Mas, porra, você tem uma vibe de animação. Não sei porquê. Eu estou vendo muito recente com a da minha filha. E aí, toda hora tem umas musiquinhas assim. Nesses tons. Dá uma brisa, né? É. Você que traumaria com animação, chama a gente em boxe, tá bom? É. É, porque senão o Rick vai ter que fazer o negócio todo. Que manja. Esse é um menino designer, o Rick. É mesmo. Mas não gosta de trabalhar com isso, né? Os caras que é designer não gostam da coisa. Eu não gosto de trabalhar, né? Quem gosta de trabalhar? Mas eu colocava o endereço certo. Levanta a mão, deixa eu ver. Eu colocava o endereço certo. Então, eu fiz design, não fiz português, né? Mas a galera pedia coisa para você. Você pede às vezes porque sabem que você é designer. Falou, faz assim. Sim, pessoal, é. Pede bastante. Eu nunca pedi. Eu nunca pedi. Pode falar. É, eu cansei. A rede social que vocês bombam mais assim é TikTok? As músicas bombam muito no TikTok? Cara, de volume, sim. De seguidores, sim. É a linguagem diferente, né? Tipo, os comentários da galera que comenta no Insta, o mesmo vídeo do TikTok é diferente. Acho que o TikTok é mais terra de meu Deus mesmo. Vocês têm que botar dança. Vocês põem muita dancinha também nas músicas? Porque aí para bombar mais ainda no TikTok tem que ter dança, né? Então, a gente ficou pensando no TikTok com coral. Quem é o coreógrafo? O papel. Então, a gente pensou muito fazer coral, música, decora, ensaia, né? Abre voz. E aí teve um vídeo que ele dançou de shorts aqui e deu um milhão e meio. É, então precisa dançar mais. É, pode ser levantar mais o short.